E eu vou, cadote com o deporte. E a organização de Básquetbol Estrela desfila a todos os equipos em um uniforme novo. E eu vou, cadote com o deporte. E eu vou, cadote com o deporte. E a pessoa que tem estrela de Básquetbol na vida, Gloria Cruz. Assim, com o bautismo de uniforme, que foi feito para o diretor de compra, Sr. Hubert Dirks, e o PR de compra, Charil Coronel. O nome é Frico de Holanda. No momento que nós temos a peticão de Nilo Swan, que eu tenho uma aprecia muito grande, que é o time de Básquetbol Estrela, que é um treinador que não faz um trabalho muito bonito. Muito grande. E agora, com Nilo cercanos, a minha amiga e o Charil, nós temos uma peticão na África para sponsor o time aqui, e com muito gosto. Então, está algo bonito. Espero que vocês tenham um bom éxito. Espero que de vez em quando nós possamos passar o ar e gostem de vocês vegas. Ok? Sejam esportivos. Vocês tenham um deporte, é algo bonito. Eu quero que o deporte tenha base, para o futuro também. Eu quero que o tempo como eu mesmo, que vocês tenham sempre de um deporte para o outro, que é algo bom. Espero que vocês tenham sempre de um deporte. Espero que vocês tenham sempre de um deporte. Espero que vocês tenham sempre de um deporte. Vocês tenham sempre de um deporte. E Deus venha sempre de um deporte. E Estrela. Somos amados de Santa Cruz.